Na Rádio USP, Autoral Brasil, a música além do palco. Apresentação, Paul Martins, Cris Pradela e Marcel Costa. Olá, ouvintes da Rádio USP, eu sou Paul Martins e começamos agora mais um programa Autoral Brasil pela Rádio USP São Paulo 93,7 e Rádio USP Ribeirão Preto 107,9. Todas as terças-feiras, às 9 da noite, temos um encontro por aqui para falar da música e do artista fora dos palcos. A cada programa, um convidado especial, batendo um papo com a gente, trazendo dicas e orientações de como se constrói uma carreira artística nos tempos de hoje, além da importância de cada setor que compõe esse trabalho. E é claro, o Programa Autoral Brasil apresenta em todas as nossas edições a música de artistas da nova geração cumprindo com o nosso maior valor, que é a multiplicação cultural. E para dividir os microfones aqui comigo, tenho o prazer de ter ao meu lado, Cris Pradela e Marcel Costa, amigos queridos e ativistas culturais. Cris, tudo bem? Tudo bem, Paul. Vamos lá, apresenta para os nossos ouvintes o nosso convidado de hoje. Nosso convidado de hoje é filho do desenhista e criador Eli Barbosa. Trabalha na área artística há 32 anos. Redator e diretor de arte dos programas como TV Tutti Frutti e Boa Noite Amiguinhos na Rede Bandeirantes. Também é ator, diretor, cenógrafo, produtor de espetáculos de teatro, produtor artístico e proprietário do estúdio Plug & Play. Seja bem-vindo, Otávio Barbosa. Ou para os mais íntimos, Taô Barbosa. Taô Barbosa, para todo mundo. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, é uma honra estar aqui com vocês. Para começar, a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer, Taô. Hoje a gente vai falar um pouco sobre produção cultural e a maneira com que a música e o músico se relacionam com outras artes. Muito em função dos trabalhos que você desenvolve, além da música. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco da relação música e teatro, né? Que você tem uma profunda experiência em teatro, trabalhou com os musicais, como o Noturno. Você podia falar para a gente mais ou menos como que funciona essa relação do músico com o teatro e do ator com a música no teatro? Sim, eu não vejo, inclusive, muita diferença, tá? As duas coisas são feitas no palco, né? As duas coisas precisam de direção, precisam de equipe, equipes semelhantes, né? Produtores, atores ou artistas, no caso, né? Sejam eles músicos ou atores, né? Todo staff por trás e o espetáculo acontece no mesmo local. Então, eu sempre vejo com muito cuidado, né? Como espectador e também como produtor artístico, o posicionamento cênico, no caso aqui nós estamos falando de bandas, né? Ou de artistas, solo, enfim, não importa, né? O posicionamento cênico, a iluminação, o figurino, né? Todas essas coisas são muito importantes, né? Tão importantes quanto a música a ser executada, na minha maneira de ver. Ou o ator atuando. Ou o ator atuando. Você tem um belíssimo texto, ou no caso, uma belíssima canção, uma belíssima música, mas se você não tem tudo isso por trás também, isso fica um pouquinho apagado. É importante a iluminação, o figurino, o gestual, né? O olhar para o público, essa troca do palco é fundamental. O músico, ele tem naturalmente essa coisa de ator, né? Porque ele está no palco ali tocando uma música, ele está representando algo, né? Tá. Na verdade, poucos têm, né? Não todos têm. O ideal seria que todos tivessem, né? Porque ele está, né? Realmente ele está em cena, ele está fazendo um personagem. Mesmo que o personagem seja ele mesmo, né? Ele está ali em cena para mostrar o seu trabalho da melhor maneira. Então tem que usar o corpo, tem que usar o olhar, a voz, a colocação da voz. É o ensaio do espelho, né? Aquele ensaio que um artista, um músico, né? Você vai se apresentar, de repente você faz em casa aquela performance, né? Isso, isso, isso. Em cima da cama, de olho fechado. Espelho, é, exatamente. Imaginando a multidão. Vendo o que funciona, né? Se um sorriso aqui cabe, se eu devo olhar para a plateia de uma forma geral, ou até o olhar fixo. Aí existem várias técnicas, né? Que cada um... Então você acredita que, assim, para a gestão da carreira do músico, para ele ser mais completo naquele trabalho? Porque hoje a gente entende que o músico, ele tem que ser muito mais que apenas o músico, né? Ele tem que atuar em diversas áreas. Então você acha que é muito rico para o músico ter esse quê do teatro, esse quê do ator? Eu acho. Eu acho, eu diria até que eu acho fundamental. Não estou puxando a sarninha para o meu lado, não, mas é fundamental. Hoje os atores, por exemplo, os atores dessa nova geração, todos eles, além de atuarem muito bem, eles também cantam, eles também dançam, eles são mais completos. Que isso abre mais portas, mais possibilidades. E é evidente quando você vê uma... Eu costumo brincar, né? Com um termo, a gente que trabalha com muitas bandas, né? Que a diferença de banda para bando é apenas uma letrinha. Então, é, e a gente percebe isso em cena. Quando a banda não está, o time não está jogando junto, é um time de futebol, um time de basquete, não importa, né? Cada um tem o seu papel, ninguém é mais importante que ninguém. E todos têm que estar jogando junto. E isso é uma coisa que o teatro traz muito para a gente, de uma forma geral, na vida. Um depende do outro ali, né? Um depende do outro ali, um está na mão do outro. Então, se você não tiver... Você tem que esquecer na coxia os mal-entendidos, se um brigou com o outro e tal. A hora que você entra em cena, quem está te assistindo, mesmo que sejam duas pessoas ou uma, não tem nada a ver com a sua história pessoal. Então, você tem que sorrir mesmo e mandar ver. com dignidade. Eu costumo brincar também, se você vai errar, erre com dignidade. É o melhor erro que existe. Entrega o erro, né? Entrega o erro. Errei com dignidade, errei sorrido. Então, eu vou caminhar já para a segunda pergunta aqui com você e a gente vai desdobrando todo esse assunto da relação do teatro com a banda, com o músico, né? Como que essa performance funciona ao vivo. Como a Cris nos disse aqui anteriormente, você possui um currículo bastante extenso, com uma série de atuações nas mais diversas áreas artísticas, como os quadrinhos, o teatro, a TV, entre outros. Em 96, você se tornou proprietário do estúdio Plug Play. O que isso agregou no seu trabalho nas demais áreas, levando em conta que é um estúdio de gravação? Uma pergunta incrível, isso é o que eu falo para todo mundo mesmo. Estou há 20 anos, basicamente, com o estúdio já e toda essa experiência que eu trouxe de história em quadrinho, de desenho animado, de teatro, cinema, TV, tudo isso eu trago para o estúdio. É incrível, mas... Porque são manifestações artísticas, né? Sim. Todas elas se preenchem. É gozado a gente falar que a história em quadrinho pode influenciar na música, mas pode sim, né? Porque tudo é cena, né? Tudo são flashes. Sim. Então, tudo isso pode e deve ser colocado mesmo no palco e nos ensaios, né? Também os ensaios são fundamentais para que isso seja virado para o palco, que a gente está falando já do público, das bandas em palco, né? Sim. Mas tem todo esse trabalho cênico, artístico mesmo, feito em estúdio, né? Que é o local ideal mesmo para ensaiar. Vai uma dica já para as bandas, independente da situação de todo mundo, o local ideal para se ensaiar é no estúdio de áudio. Claro, porque é lá que você encontra os seus defeitos, né? Não só as condições, obviamente. Sim. Mas você consegue ter uma percepção melhor. Um feedback. Sim, perfeito. Um feedback da tua... No sentido, acho que mais amplo da parada, né? Exatamente. Da tua performance, né? Porque você está muitas vezes tocando, independente de estúdio mesmo, ou num local não tão apropriado, que eu falei de bando, né? Começa cada um a tocar mais alto que o outro, eu quero me ouvir, eu quero me ouvir, eu quero me ouvir, e você fica com um som terrível e você não percebe os erros. Claro. Que depois a plateia vai perceber, né? Então é muito legal também, hoje em dia, você poder registrar os ensaios através de áudio, né? Pelo menos seja um LR, que a gente chama, né? Sim. Um Left e Right, para ter um registro de ensaio, para perceber em caso os erros. E também de vídeo, né? Hoje em dia é muito importante também se colocar o vídeo para a gente voltar naquele tema. Como é que está a minha performance? Mas infelizmente os músicos ainda não têm essa noção, nós estamos falando agora dessa geração que aqui está, nos ouvindo agora, a noção da importância da performance também. Nós estamos num mundo multimídia, muito imediato, né? Com muitas informações. E muito rápido. Muito rápido. Efêmero, fugaz até. A gente percebe claramente em músicos de sucesso os que têm isso e os que não têm. Que erradamente se chama de carisma, né? Não é carisma. Tem toda uma técnica ali, além do amor ao trabalho dele, também tem toda uma parte técnica de preparo, de estudo, de precisão de show, né? Exemplos aí incríveis, né? Independente de gosto, você pega Michael Jackson, os ensaios. Super performático, né? Performático e ensaios precisos. Tem ensaio no último show dele. O That's It. That's It. Saiu o DVD só do ensaio, né? Sim. Porque no fim ele faleceu antes de conseguir fazer o primeiro show da turnê. E aquilo ali é maravilhoso, né? E veja ali que loucura de conhecimento. E ali tá tudo, né? Que a gente tá falando. Tá tudo o que ele tá falando. Tá tudo o que ele tá falando. E uma coisa maluca que me chama a atenção nesse vídeo é que tem um diretor de cena, né? Um diretor que me foge o nome agora. Mas como que esse diretor dirige o Michael Jackson? É difícil. Nossa, completamente. Eles dividem a direção ali. É um negócio... É uma aula. Assim, independente do estilo musical, é uma aula de palco. Vale como dica. Outro que eu colocaria como dica também é um monstro, o Paul McCartney, uns 70 e tal, lá, lá. Faz três horas de show sem tomar um copinho d'água. E no âmbito nacional? Nacional. Quem você indicaria como referência, inspiradora? A gente não se apega aqui a gêneros, tá? Aqui a gente fala de rock, a gente fala da MPB, a gente fala do forró, a gente fala de música. Cara, eu posso te dar um exemplo que me veio agora, super intuitivo, de tudo que a gente tá falando? Nem Mato Grosso. Nossa, nem Mato Grosso. Secos e Molhados, sensacional. Secos e Molhados que, comecei na década de 70, tem tudo a ver com o teatro que eles faziam, teatro, música, uma contravenção pra época, e já tinham essa noção cênica de tudo que a gente tá falando mesmo. Ele é um baita de um iluminador, né? Nossa, o Ney é um dos melhores iluminadores do Brasil. Sabe tudo de teatro, não só como músico. Prestem muita atenção em Ney Mato Grosso, que é uma belíssima referência à música brasileira, de altíssima qualidade, grande intérprete. Lançou, inclusive, o próprio Cazuza, foi lançado por ele. Sim, localista espetacular. Não há o que falar, é um gênio, vocês precisam ver mesmo, conhecer o trabalho dele de Secos e Molhados, já vem desde aquela época até hoje. É um senhor com mais de 70 anos de idade, mas uma postura cênica incrível, uma voz afinadíssima. Itaú, nisso tudo, qual a influência do seu pai? Ah, é uma influência enorme, porque... Itaú, vou te cortar, vamos apresentar para os nossos ouvintes, quem foi teu pai? Meu pai, Eli Barbosa, desenhista, criador, publicitário, foi a primeira pessoa a trazer o desenho animado para o Brasil, tem uma carreira extensa, né? Tutti Frutti. Teve a Tutti Frutti, em 1983 ganhamos o APCA como melhor programa infantil. Fantástico. O Exército dos Amendoins, a Turma da Fofura, as revistas em quadrinho da Fofura, do Gordo, da Patrícia, os Trapalhões, a primeira versão em quadrinhos foi feita pela gente também. Temos desenhos animados no ar até hoje. Uma pessoa realmente um visionário. Sim, você herdou isso, né? Eu herdei, eu herdei, graças a Deus. Parte desse talento eu consegui herdar. E principalmente, assim, o que eu herdei foi a coisa da perseverança, né? Como bem diria a Cazuza, quem tem um sonho não dança, né? Que eu vi meu pai, por exemplo, vender carro para tocar os projetos dele adiante. Para poder sustentar. É. Por razões de mercado, não se tornou o que deveria, né? Não se estabeleceu no local o que deveria estar, mas é uma referência para todo mundo que trabalha nessa área de desenho, publicidade. Inclusive, nesse mercado, a música é essencial. Fundamental. Né? Porque você precisa inserir uma trilha sonora. Isso. O que eu percebo nessa nova geração, no pessoal mais novo, né? Eles têm uma ideia muito do artista tocando violão, cantando, ou aquela performance de banda, né? Já começa assim, se eu for dar certo, eu vou dar certo com uma banda. E não é bem isso. É uma visão limitada de sucesso. Você tem vários caminhos como músico, né? Você pode acompanhar um artista, você pode ser um músico de estúdio, né? Um músico terapeuta. Um músico terapeuta, que é um assunto bem legal que a gente vai tratar em um dos programas aqui. Um jinglista, que a gente está falando de jingle agora. Jingle também. Jinglista, que a gente chamava na década de 70. Ah, eu não sabia. É um fazedor de jingle, né? Nem sei se termo existe, mas a gente chamava assim. A gente já brasileirou. Porque é sensacional, né? Então você tem diversos campos aí para atuar como músico. Sim. Voltando ao assunto do seu pai, acredito que nessa época, tanto na TV Tutti Frutti, né? A escolha das trilhas, né? Era muito importante. Sim. E o trabalho de ruidagem, que a gente chamava na época. Hoje a gente chama de sound design. Sound design. Ou sonoplastia. Ou sonoplastia, né? Que é da minha época também, né? Isso também é um trabalho que também pode e deve ser feito por músicos também. As inserções de ruídos, né? As vinhetinhas, barulhinhos, os poim, 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 pim, pim, pim. Tudo isso foi feito à mão um dia. E pode voltar a ser feito à mão hoje em dia. Então tem uma área ampla para um músico. Nossa, gigantesca. E você que está assim mais por dentro dessa área, você acha que tem uma carência de músicos interessados em estar fazendo isso? Em buscar esse caminho? Olha, tem, viu? Eu nunca vi ninguém me perguntar sobre isso. É realmente a visão que você colocou mesmo. Uma pessoa se imagina popstar no palco com todo aquele glamour, achando, inclusive, que a vida de músico é só glamour. Não é. Não é mesmo. Porque o músico que chega nesse patamar não tem casa, não tem família, né? Ele está todo dia na estrada, acorda, abre o olho em que hotel eu estou, em que país, em que, né? Você é músico, mas trabalha com o quê? Exatamente. É o que mais você fala, né? Você é músico, né? Mas pode ser o trabalho, né? É a sua profissão. Então, realmente é um mercado a se pensar, né? Hoje em dia, com a facilitação de recursos eletrônicos... Sim, a tecnologia é a favor, né? A tecnologia é a favor, completamente a favor. Porque antigamente a gente precisava de uma orquestra mesmo, né? Para gravar, né? Hoje em dia você tem isso num teclado, né? De computador. Um controladorzinho mídia. Agora, vamos deixar bem claro uma coisa. Não adianta ter o computador se você não tem o artista atrás. Aí que está. Aí que está, né? Então, você precisa ter o artista. E a importância do estudo da música, né? Exatamente. Porque você sair tocando uma guitarra, uma bateria, por mais que você tenha isso até no sangue ou, de repente, no improviso, eu acho que isso está acontecendo muito na música, né? A gente percebe nitidamente, pelo menos falo como músico aí, que a falta de propriedade da linguagem da música no indivíduo. Sim. Está uma coisa muito fácil. A gente falou um pouco aqui, muito fulgaz, efêmero, né? Sim. O bicorde ali já funciona. O bicorde, se você é uma pentatônica, eu já sou um roqueiro e por aí vai, né? Bom seria, né? Realmente estudar. Ah, com certeza. E vamos estudar mesmo, né? Vamos ouvir música clássica, por que não, né? Raiz de tudo. E pensar na evolução da música, né? Sim. Na evolução da música como profissão e também como peça fundamental na contação de história do mundo, né? Claro, com certeza. É a trilha sonora da vida, né? É a trilha sonora da vida. Fala, Cris. Então, qual o grande desafio para o produtor artístico e cultural hoje, né? Diante de uma infinidade de ferramentas e facilidades, você acha que multiplicar a arte se tornou uma tarefa mais fácil ou ainda mais complicada? Eu não sei. Eu acho que há tanta facilidade em termos tecnológicos, a coisa se nivelou para todo mundo, né? Se democratizou para todo mundo. Todo mundo tem as ferramentas hoje em dia no bolso. Mas, volto a dizer, a arte acima de tudo. Não adianta você ter as ferramentas, né? Toda a tecnologia, plugins e computadores, etc. Então, se você não tem um grande artista por trás, a gente vê grandes obras da história, da música mundial, que foram feitas com nenhuma tecnologia. E são obras eternas. Sim. Sem dúvida daqui séculos serão ouvidas ainda. Então, acima disso está o ser humano. E tem que largar a preguiça. Tem que estudar mesmo. A música é uma profissão. Muitas pessoas acham que ser ator não é uma profissão. Não, é uma profissão. Você tem que fazer cursos, fazer escola, aprender com mestres. É, eu acho que em todas as áreas, né? Todas. A vida é uma grande escola, tem que estar sempre aprendendo. É que há um preconceito, né? Com a arte, de uma forma geral, que a gente acha que o médico estuda a vida inteira. O psicólogo a vida inteira está estudando, lendo livros e fazendo cursos. O músico também. O artista, de uma forma geral, também. Todo mundo precisa de cada área. Cada uma tem a sua necessidade. Eu acho que do mesmo jeito que a gente precisa de um médico, a gente precisa de um músico. Exatamente. De um artista, né? Claro, claro. Essa história de, ah, eu sou músico, tenho minha banda. Não, mas a gente toca aqui, toca ali. Sim. Na verdade, a gente conhece diversas pessoas que têm uma banda por hobby. Sim. O que é muito legal também. Por prazer, que é muito bacana também, claro. Mas tem uma demanda muito grande hoje de bandas novas que querem o sucesso. Querem o mainstream. Sim. Tem aquela questão também que o músico, em conversas com os amigos, fala, poxa, o dia que minha banda der certo. Estourar. Poxa, se a gente for pensar por um outro lado, o cara tem um disco gravado, um videoclipe feito, a música dele tocou em determinado programa nas rádios, tem show aí dois, três por mês, vamos colocar assim. E a pergunta é, como assim quando minha banda acontecer? Ela já aconteceu? Então, qual é a... como se mensura o sucesso, né? O sucesso é só dinheiro? Pois é. É dinheiro e fama, notoriedade. É dinheiro e fama, é. Então, se o grande problema das bandas terminarem, antes de acontecerem, é justamente essa coisa de achar que tem que atingir o Olimpo. Calma, gente, né? Você tem que começar aqui embaixo, né? Devagarzinho, subindo uma pedra, caindo e tal. A gente disse agora, né? Se você quer ser um músico profissional, ou seja, ter a música como profissão, você tem que se dedicar a ela como um profissional. Claro. Você tem que ter uma postura profissional e não mais amadora. O amador é bonito, porque o amador é aquela pessoa que faz aquilo por amor. A palavra em si é muito bonita. É verdade. Mas a postura tem que ser profissional. Se eu quiser sair daqui agora e falar que eu quero ser dentista, você não vai extrair o dente do siso comigo amanhã, né? Com certeza. Com certeza. Obviamente não. Então, isso vai... São cinco anos de faculdade, mais especialização e tal. Vai estudar, se dedicar. Estudar, me dedicar. Vou passar por todo esse processo da mesma forma que o músico tem que passar por isso também. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, hoje a gente vai apresentar mais um artista aqui no programa de hoje. Oba. Marcel, quem que você trouxe aí para o programa de hoje? Hoje eu trouxe um artista, Pô, que veio do Pernambuco. O nome dele é John Vicente Donovan, mas ele é mais conhecido como Johnny Hooker. Johnny Hooker. É um cantor, compositor, ator e roteirista. É pole que nem você, Taô. Opa, que bom. E seu estilo, assim, é bem bacana, porque ele se baseia muito no glam rock, no pop e no tropicalismo. Então, ele diz ali que as suas principais referências são David Bowie, Madonna, Caetano Veloso. E é bem legal que o primeiro disco solo dele foi um disco muito aclamado, se chama Eu Vou Fazer Uma Macumba Pra Te Amarrar. Maldito. Muito bom o nome, né? Eu quero ver essa mistura aí. É muito bacana. E assim, é legal que esse disco ficou em primeiro lugar na plataforma de streaming no Deezer. Uau. E ele também foi a música número um no chart de MPB do iTunes. Então, isso é bem legal. Então, tipo, foi um disco que conseguiu ali alcançar uma galera. E esse som que eu trouxe hoje tem a participação do Lineker também, que é um artista muito importante aí. Bacana, bacana. Dessa nova safra aí da MPB, da música brasileira. E esse som se chama Flutua. Então, vamos de Johnny Hooker Flutua. Vamos ouvir agora? Agora. Só pra ver. Satisfação. Vamos lá. Autoral Brasil. A música além do palco. O que vão dizer de nós Seus pais de Deus e coisas tais Quando virem rumores do nosso amor? Eu já cansei de me esconder Entre olhares e susurros com você Somos dois homens e nada mais Eles não vão vencer, baby, nada de ser Nem vão Antes dessa noite acabar, dance comigo A nossa canção Ninguém vai poder querer nos dizer como não E frutua, 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 frutua. Ninguém vai poder querer nos dizer como amar Entre conversas soltas pelo chão Teu corpo teso e o teu cheiro Que ainda ficou na minha mão Um novo tempo há de vencer Pra que a gente possa florescer E, baby, amar o mar Sem temer Eles não vão vencer, né? Eles não vão vencer, baby, nada de ser Em vão Antes dessa noite acabar Antes dessa noite acabar, baby, escute É a nossa canção Bom, óh! E flutua, frutua, 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 ninguém vai poder querer nos dizer como amar E o futuro, o futuro, o futuro, ninguém vai poder, queremos viver com a alma Como vai? Como vai? Ninguém vai poder, queremos dizer como amar Como amar? Como amar? Ninguém vai poder, queremos dizer como amar Como amar? Como amar? Ninguém vai poder, queremos dizer como amar Como amar? Como amar? Ninguém vai poder, queremos dizer como amar Baita som aí do Johnny Hooker com a música Flutua. Se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho dele, acesse o Facebook facebook.com.johnnyhooker.br E também através dos seus canais no serviço de streaming Procura lá que é um baita som, muito bem feito Gostou, Taô? Belo blues, achei fantástico, vou pesquisar mais, cara Gostei Fantástico Muito bom Fala Cris Taô, no programa nós temos um quadro chamado Fala Professor Onde a Karina Polly traz drops referentes à temática do programa Fala Karina Boa noite Paul, Marcel, Cris Hoje eu vou falar um pouquinho do papel da universidade na economia da música A universidade ela tem na minha opinião dois papéis Um é o papel de formação do artista E o outro ela tem um papel de circulação dos espetáculos Como formação de artistas A universidade ela forma o instrumentista Ela forma o arranjador, o compositor, o professor de música É um centro e um polo de estudos e pesquisas da linguagem da música É um centro de experimentação Mas eu gostaria de frisar aqui alguns elementos que eu vejo como lacuna Principalmente quando a gente fala da música popular A maior parte das universidades que oferecem o curso de música E principalmente as universidades públicas Oferecem o curso de música erudita E a gente percebe que a maior parte dos artistas Eles têm uma tendência para a música popular E nesse caso quando o músico ele se forma dentro da linguagem erudita Profissionalmente isso acaba restringindo o seu campo de atuação como profissional E fazendo com que ele circule pelo campo acadêmico Um outro elemento que eu acredito que seria um papel das universidades É trabalhar um pouco quais seriam os processos da carreira artística Levando em consideração a economia da música O que esse músico vai fazer Como que ele vai gerir a sua própria carreira Porque muitas vezes o aluno ele entra na universidade Para ser um artista e não para ser um acadêmico Um outro papel bastante importante que a universidade tem Dentro da economia da música na minha opinião É que a universidade ela pode ser um polo de circulação dos espetáculos A gente não pode esquecer o papel da juventude para a música popular Quando historicamente nós pensamos no rock, por exemplo A juventude teve um papel fundamental E a universidade é um celeiro da juventude A maior parte do público da universidade tem entre 18 e 25 anos Eles são grandes consumidores da música E além do mais existem muitos talentos dentro da universidade Hoje quem tem um pouco mais de 40 anos Certamente já foi em algum festival dentro da universidade Aqui na USP mesmo já tiveram festivais incríveis Principalmente na década de 60, 70, 80 e 90 Para mim as universidades deveriam assumir de fato esse papel Como polo de circulação de espetáculos E aqui a gente está falando dos espetáculos Que é uma outra possibilidade de remuneração para o músico Então esse é o meu recado de hoje Vamos pensar um pouco na universidade Como polo de formação do artista Mas também um polo da circulação dessa produção artística E que hoje os jovens precisam ter acesso A essa grande produção diversificada que tem a música brasileira Mais uma participação de Karina Poli aqui no Programa Autoral Brasil Bom minha gente, chegamos ao final dessa edição do Programa Autoral Brasil Agradecendo a ilustre presença de Taô Barbosa Poxa, muito obrigado, posso fazer meu comercialzinho? Nas suas considerações finais pode Então eu espero Legal, Taô Bom, Taô Barbosa, ator, diretor, cenógrafo e produtor de espetáculos de teatro Produtor artístico e proprietário do estúdio Plug Play aqui em São Paulo Entre muitas outras coisas Taô, meu grandíssimo amigo Prazer te receber aqui no programa E agora sim, as suas considerações Uh, 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 agora eu posso O prazer é todo meu Parabéns vocês pela iniciativa Muito obrigado, Taô Tenho certeza que vamos bombar Contem comigo pra o que quiserem Que a gente precisa realmente de um movimento Das pessoas que querem fazer arte Um movimento artístico Se unirem mais do que nunca Porque a gente está beneficiando o planeta com a nossa atitude Então parabéns vocês pela atitude bacana Que vocês estão tendo aqui junto com a Rádio USP E agora eu vou fazer o meu jabazinho Que eu sou filho de Deus E gostaria que todos acompanhassem a minha página do Artistas e Arteiros Bacana, sensacional Que é um programa de humor, de entrevistas Com novos talentos também Mas com vários talentos da música e da live geral Já estão convidadíssimos O Artistas e Arteiros está no Facebook e também no Youtube E o meu estúdio é o estúdio Plug & Play Todos os estilos musicais Qualquer músico que queira ir lá bater um papo Não precisa necessariamente ensaiar com a gente Claro que será o prazer tê-lo ensaiando e gravando com a gente Mas estou lá em ter a disposição Que eu gosto mesmo O Paul me conhece Sabe que eu gosto mesmo de passar um pouquinho do conhecimento Que eu tenho pras pessoas A troca da arte, né? Exatamente Bom, junto a Cris e ao Marcel Agradecemos a audiência dos nossos ouvintes Aqui pela Rádio USP São Paulo 93,7 E Rádio USP Ribeirão Preto 107,9 Cris, pros ouvintes mandarem perguntas, sugestões, críticas Como é que faz? Basta enviar um e-mail para ouvinte arroba USP.br Vou repetir Ouvinte arroba USP.br E nos sigam no Facebook Facebook.com barra Programa Autoral Brasil Maravilha Semana que vem tem mais Terça-feira às 9 da noite Autoral Brasil A música além do palco Até lá A Rádio USP apresentou Autoral Brasil Com Paul Martins Cris Pradela E Marcel Costa Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto